Amiga 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 Para de chorar Já parei Comecei a beber Comecei É assim que dá o troco Se não esquecer sozinha Esqueça em cima de outro Amiga 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 Para de chorar Agora não vai beber? Bora Amiga Essa dor que tá doendo É a solidão batendo Que nem bate em cão de rua Amiga Tira a pena esse gostinho Pega logo um novinho Que a vida continua Agora não Para de chorar Já parei Comecei Comecei É assim que dá o troco Se não esquecer sozinha Esquece em cima de outro Para de chorar Para de chorar Para de chorar E o que? Para de chorar É assim que dá o troco Se não esquecer sozinha Esquece em cima de outro Para de chorar Para de chorar Já parei Comecei a beber Eu vou mexer É assim que dá o troco Se não esquecer sozinha Esquece em cima de outro É assim que dá o troco É assim que dá o troco É assim que dá o troco